cartas de cristo curso de mestria carta 9 segundo módulo estas cartas desencadearão um tempo de mudanças quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com as suas consciências em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos inescrupulosos e degenerados elas sentirão muita raiva o público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação e eu o cristo devo dizer que quando isso acontecer você não achará a palavra abominação antiquada e fora de moda você perceberá claramente a diferença entre as formas palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência destrutiva de abominações os pais verdadeiramente amorosos e conscientes elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo a decadência da linguagem desagradável e emotiva a violência desenfreada o sexo e emocionalmente superficial tudo isso que é atualmente oferecido nas telas nos livros e em outros meios de comunicação a sua sociedade está repleta destas criações de consciência baixas e desprezíveis que são transferidas para as suas vidas e atitudes humanas os pais também perceberão que uma vez que as formas de consciência criadas nas mentes de seus filhos são as bases em constante expansão para a vida futura deles como adultos deverão começar a pesquisar os valores éticos ensinados nas escolas os pais não se preocuparão mais com as religiões ensinados nas escolas pois estas interessarão apenas a uma minoria mas estarão seriamente interessados no tipo de filosofia para a vida nas atitudes nas reflexões nos conflitos e nas afirmações apoiadas ou toleradas nas escolas do futuro tanto pelos professores quanto pelos alunos grupos se reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nestas cartas já que o velho material baseado em dados objetivos será considerado obsoleto e abandonado a ênfase estará no ensino dos idiomas das artes da lógica da arte da comunicação eficaz e inspirada do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva da matemática das ciências e das habilidades manuais os programas de ensino serão centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade para que se possa perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los na vida a fim de melhorar as condições pessoais as da nação e as do mundo em geral também se ensinará as crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo de atividade que escolherem as crianças serão acompanhadas com uma nova aura de atenção e amor e será mostrado a elas como como podem contribuir para tais interesses e para o amor na sala de aula elas serão encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade se isso não vem facilmente será mostrado a criança infeliz como a alegria e a felicidade podem ser alcançadas e ela será recompensada com o sucesso as pessoas serão valorizadas de acordo com o seu compromisso na busca de níveis mais elevados de pensamento espiritual e de sua dedicação em servir aos interesses dos menos favorecidos e da comunidade em geral é um assunto de extrema urgência que as pessoas no mundo inteiro reconheçam que a verdade é você nasceu para individualizar e expressar o universal a fonte do seu ser de uma maneira a consciência crística para finalmente alcançar o ápice a manifestação individualizada da fonte do seu ser a consciência crística você também foi criado para ser cuidado a consciente do nó a consciente que seja e tudo Enquanto você não captar esta verdade do ser, nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Nenhum país, organização religiosa ou pessoa, não importando o quanto ela possa ser humanamente reverenciada, poderá mudar o conteúdo destas cartas, pois também estou irradiando a verdade do ser. Eu, o Cristo, também estou irradiando a verdade do ser em todo o mundo e para todos aqueles que estiverem no nível de frequência espiritual que os capacite para receber a verdade. Estas pessoas a receberão, venerarão e a adotarão inteiramente, sem reservas, como orientação para os seus pensamentos e ações. Se há aqueles que não podem compreender ou receber estas cartas, isto se dá unicamente porque ainda não se elevaram ao nível necessário de consciência para que possam identificar-se com as mesmas. O seu crescimento chegará mais tarde. Portanto, digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua pela vontade divina. Que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Olhem para os seus próprios processos de pensamento, suas próprias atitudes diante da vida, seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmos. E descubra em que tipo de pensamentos e expectativas você entra normalmente. Eles desenvolvem uma força de energia de consciência poderosamente criativa que você está emitindo durante o dia todo. Isso atrairá para você tudo o que teme e espera. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, o impulso de consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior. De qualquer modo, se você tem passado por más experiências constantes, examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Você vive consistentemente em harmonia com as leis da existência? Expressa o amor incondicional em todos os níveis de sua vida em direção a cada coisa em sua experiência? Você é capaz de ver a luz da alma dentro de todas as coisas vivas ou só pode ver o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? Você percebe que as pessoas a quem hostiliza ou critica, eu, o Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão todo o tempo? Para aqueles que você está rejeitando, eu estou irradiando o meu amor incondicional. Sempre tenha em mente que a fonte do seu ser está em dois estados, no equilíbrio e na atividade. O estado ativo de sua fonte do ser é a dimensão na qual você foi concebido e recebeu a individualização. O equilíbrio da consciência universal é a dimensão da perfeita quietude e silêncio, na qual os impulsos de criatividade subjacentes estão unidos em um abraço de mútua contenção. Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem em sua escola na Terra, você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa que resolve todos os problemas de maneira perfeita. Você é elevado além do alcance do pânico e da dor. Você resolve seus problemas rápida e suavemente e percebe que as suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras. Deste modo, você evolui em cada nível do seu ser. O meu propósito, ao vir até você, por meio destas cartas, tem sido o de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência, para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por sua ignorância das leis. Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em suas vidas. Você passa por períodos de elevação nos quais um influxo de bênçãos traz todas as coisas que desejou e você se sentem em um pico de felicidade e sucesso humanos. Você exulta. E depois vem um tempo em que, de repente, o ritmo da vida muda. Os recursos diminuem, as relações se tornam difíceis e precárias. A sua carreira profissional tem uma queda ou aparecem obstáculos que o deixam estagnado durante muito tempo. Talvez você se pergunte, Que mal eu fiz. Anteriormente, você trabalhou com muito sucesso dentro das leis da existência. Mas agora existem desafios diários e nada do que você pensa ou faz alivia verdadeiramente a tensão de sua vida cotidiana. Quando esses momentos chegarem, se chegarem, permaneça com o coração e a mente tranquilos e saiba que continua recebendo vida e orientação da consciência divina, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais. Nesses momentos, é essencial que você se retire e faça um balanço dos modos pelos quais você pode ter vacilado na consciência durante os períodos elevados e reforce a sua dependência da consciência divina. Sem esses períodos sombrios de depressão, você não cresceria espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você. Portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura. Ainda que se sinta frágil, esse é o seu inverno de autodescoberta e renovação interior, que no final mostrará ser uma bênção ainda maior do que as que teve nos períodos elevados. Tome coragem e não perca a fé. Espere pacientemente até que o inverno gradualmente dê lugar à sua primavera espiritual novamente. Persevere em repouso e com confiança à espera do momento em que novamente a vida divina fluirá em sua mente, coração e vida terrena, e tudo o que havia desejado comece a manifestar-se em sua experiência. E durante todo esse tempo, perceba e mantenha-se firme no fato de que se você não está consciente do fluxo da consciência divina durante as suas meditações, isso não significa que tenha sido abandonado, mas que as suas próprias vibrações cósmicas e, portanto, as suas vibrações de consciência pessoal estão em um nível muito baixo e que você não é capaz de elevar-se para experimentar as vibrações da consciência divina como antes. Ainda que você não sinta essas vibrações, tenha a certeza de que sempre está envolto nelas e no amor divino. Também quero lembrá-los e imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso deste conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e, então, elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo, com a condição de que, diariamente, sintonize com a fonte do seu ser e extraia seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo, é vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e, finalmente, descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Procure lembrar que, em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler estas cartas e, então, voltar-se para outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez, às vezes, você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível de sua consciência humana atual pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino, e nenhum outro. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nestas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência. Ainda não penetraram o ozônio mental emocional que os aproxime das fronteiras do espaço. Não siga aqueles que encontram prazer em e escrevem a respeito das maravilhas, das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais, como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência humana nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia, a verdadeira força vital, dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais, mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores de consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a sua razão de viver e a sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Final do segundo módulo.